Olá galerinha, eu sou a Lohan e do Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui com a parte 3 da série A Pob Bailarina. E lembrando pra vocês que o quarto episódio já está no ar no canal Brinque com a Lari. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você assistir quando terminar isso aqui, viu? E comenta a hashtag VimPelaLô pra eu dar coraçãozinho no comentário de vocês. E também deixar muito, muito, muito like, explode dentro do like em todos os episódios da nossa série. E se você quer que eu volte, comenta aí embaixo, hashtag MaisPobreBailarina. E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio dessa série. E agora, bora pro vídeo! João, eu esperei a gente chegar aqui em casa pra mim te contar que eu conheci uma menina muito legal que vai me ajudar a fazer aula de baleia. A gente se conhecia essa menina como? Quantos anos ela tem? Ela deve ter a minha idade, sei lá. Mas como é que eu vou saber a idade dela se eu conheci ela hoje? Ah, Pobreana, da sua idade? Como que ela vai te ajudar? Ela ainda é muito criança. Ela disse que a professora dela era muito bondosa e ia conversar com ela pra ela me ajudar. E, aliás, ela parece com a professora dos meus sonhos. Olha só, você me prometeu que só iria assistir a aula. Você lembra disso? Eu lembro, mas é o meu sonho. Você sabe que é muito importante pra mim. Ai, meu Deus. O que eu não faço com você? Eu outro com a minha roupa, então? Eu não vou fazer as coisas, tudo bem? E as coisas que eu fico que ele topou. Ah, já sei. Vou colocar ela em algum lugar, escondido, que ela possa aprender todas as aulas. Vamos. Chegou cedo hoje, Kézia? Pois é. Eu tava cedo pra aula de hoje. Ai, meu amor, que lindo. Chegou bem cedo hoje, né? Então vamos começar a aula? Vamos. Vai lá, que eu já tenho. Oi, dona Regina. O quê? Só até hoje? Não, dona Regina, por favor, dá mais um prazo. Tá ok, dona Regina. Eu vou tentar resolver isso ainda hoje. Aquela bruxa da dona Regina que te deixou triste, não é? Ela disse que eu tenho até hoje pra resolver as mensalidades atrasadas da Felipa, porque senão ela não vai poder mais assistir as nossas aulas. Tia, não fica assim. Também pensaram em aula, como é que eu posso te ajudar? Tá bom, querida. Mas vamos antes que elas percebam que tem alguma coisa de errado, tá? Vamos fazer nossa aula. Vamos embora, meninas. Vamos fazer a aula. Vamos, 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 vamos. Vamos. Todos lá na marcação. Vamos, tá hoje. Agora a gente faz a ponta 5. Não, desculpa, gente. Ateliê, desculpa. Desculpa. Olha só, cuidado, hein. Esse pessoal com muito dinheiro costuma tratar a gente mal. Se acontecer alguma coisa, eu ia ser vindo aqui e chamo. É que não precisa. Bom, vai dar tudo certo. Já que ela falou que eu estava com a profissão, você não achou melhor eu entrar com você? Não precisa. A boa facinha, qualquer coisa eu te chamo. Tudo bem, eu vou te esperar aqui. Tia, posso ir ao rio? Vão te ensino, mô, vai lá. Vão te ensino, tá? Uh-huh. Nossa, nem dormi nessa noite, eu fiquei tão ansiosa. Você conversou com a sua professora? Não, não consegui. A gente já tá com um problema com outra aluna e a diretora dessa escola, a dona Regina, é uma jarará que só quer saber de dinheiro. Então eu acho melhor e bom. Calma, Poliana, eu já tive uma ideia. Que ideia? Ali, Brunas, ninguém vai lá. Todo dia de manhã você pode ir acedo junto comigo e assistir as aulas. O que você acha? Mas isso é uma aventura, então eu não sei se vai dar certo. Você já me disse que a dona dessa academia de dança é muito ruim. E se ela me empelar, o que ela vai fazer comigo? Acho melhor não. Fica tranquila, ela quase nunca vem aqui. Aí você pode ir fazendo balé e ir assistindo em casa. Vai ser uma aventura em tanto. Vai ser a sua aventura. E podemos chamar de Aventuras de Poliana. Yes, eu gostei. Tudo bem, mas eu vou conversar com meu irmão. E eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Então amanhã eu volto. Acho que tem alguém vindo, Poliana. Tchau. O quê? Alguém tem ideia? Não, ainda não. A gente pode fazer o apetoré. Vamos? Ó, gente, é bem difícil. Eu vou ensinar pra vocês passo por passo, ó. Todo mundo aqui na produção 5. Ó, do... Pra trás. E volta junto. Isso. E a gente... Oi, dona Regina. E aí E aí E aí E aí Obrigado.